Se você diz que não conhece nada, eu tiro o meu chapéu Se quiser ver o leite derramado, é só olhar pro céu Você diz que a vida é um mistério, eu já lhe dou razão Mas não leva isso tudo tão a sério, assim pra mim é bom Porque eu sou o doutor, sabe tudo, discutindo o amor E não me dudo, porque sustenta o amarelo O sorriso tonta de chinelo Tudo aquilo que anda e que não anda, tem razão de ser Como a planta que nasce na varanda e você não vê Me disseram que nossa grande pena é não saber voar Eu lhe digo isso aí, não é problema, pode acreditar Porque eu sou o doutor Sabe tudo, discutindo o amor Não me dudo, porque sustenta O amarelo no sorriso tonta de chinelo É tão fácil saber, nem precisa pensar É só o mundo e você vai viver Se você diz que não conhece nada, eu tiro o meu chapéu Se quiser ver o leite derramado, é só olhar pro céu Você diz que a vida é um mistério, eu já lhe dou razão Mas não leva isso tudo tão a sério, assim pra mim é bom Eu sou o doutor, sabe tudo, discutindo o amor Não me dudo, porque sustenta o amarelo O sorriso tonta de chinelo Tudo aquilo que anda e que não anda, tem razão de ser Como a planta que nasce na varanda e você não vê Me disseram que nossa grande pena é não poder voar Eu lhe digo isso aí, não é problema, pode acreditar Porque eu sou o doutor Sabe tudo, discutindo o amor Não me dudo, porque sustenta O amarelo no sorriso tonta de chinelo É tão fácil saber Nem precisa pensar É só o mundo e você vai viver É só o mundo e você vai viver Doutor, sabe tudo, discutindo o amor Não me dudo, porque sustenta O amarelo no sorriso tonta de chinelo Que eu sou o doutor Sabe tudo, discutindo o amor Não me dudo, porque sustenta O amarelo no sorriso tonta de chinelo É porque o doutor Sabe tudo, discutindo o amor Não me dudo, porque sustenta O amarelo no sorriso tonta de chinelo Valeu Rubinho Tchau Tchau Tchau